A chuva Parou de cair Lá no céu surgiu Uma estrela brilhando A noite é seu, amanhece Jogou, faça, sobe Eu sempre lhe esperando Deito na cama e não durmo E se durmo o sonho Que estás voltando Você é o amor da minha vida É você querida Que eu estou amando Você é o amor da minha vida É você querida Que eu estou amando Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo Vivo te esperando E você não vem Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo Vivo te esperando E você não vem Amo só você Você foi embora Eu fiquei aqui Estou me conformando Sinto muito a sua falta Eu queria agora Estar te abraçando Você vive em outros braços E eu nesse fracasso Sempre recordando Você é o amor da minha vida É você querida Que eu estou amando Você é o amor da minha vida É você querida Que eu estou amando Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo Vivo te esperando E você não vem Amo só você Amo só você Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Eu estou sofrendo Vivo te esperando E você não vem Música Amo só você, não tem mais ninguém, eu estou sofrendo, vivo te esperando e você não vem. Amo só você, não tem mais ninguém, eu estou sofrendo, vivo te esperando e você não vem. Amo só você, não tem mais ninguém, eu estou sofrendo, vivo te esperando e você não vem.